eu não sei explicar, é mosca, dá pra ver que é o efeito de uma capirinha né? peraí, eu preciso tirar toda a minha roupa, vocês não estão fingindo que vocês foram lá? Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga, sou a Rosinha, aqui estudo português e pela vista atrás, vocês já entenderam com toda certeza do mundo que estamos no nordeste minha cabeça é bastante bumbum, porque o passeio hoje começou às 7 horas, eu acordei às 6 mas isso não importa, importa que a gente está aqui, nesse lugar maravilhoso e eu tenho muitos planos hoje, e esse vídeo promete muito, porque a guia falou que hoje a gente vai ver as melhores praias do nordeste outra coisa muito importante é que me falaram que aqui tem uma praia do nudismo aqui em Paraíba, bem-vindo a Paraíba Peraíba, Pernambuco, Piauí galera, eu acordei às 6 da manhã, desculpa me perdi aqui, desculpe e eu quero ir, claramente, pra praia de nudismo, sobre isso a gente fala já já, explico pra vocês da onde vem toda essa minha curiosidade, bora! e a primeira parada que a gente tem está na Praia de Coqueirinho e pra mim ainda é um mistério como funciona tudo no Brasil, porque vocês fazem tudo com passeios, né? isso se chama passeio, você vai pra cidade e você procura passeio, pra estado e você procura passeio só pra vocês entenderem, antes de viajar pelo Brasil, não conhecia esse conceito pra mim até demorou, que é tipo excursão de escola você tem guia, que até leva, até explica o que fazer é muito, é muito como se fosse na escola, pra mim é assim e eu acho que o dia está maravilhoso e para a de Coqueirinho, considerada uma das praias mais lindas do Brasil é realmente linda, literalmente mundo animal, hora do mundo animal voltou ai que lindo gente, acho que está na hora de vitamina C, né? abacaxi, uva, maracujá, cajá tem cajá? tem o que é cajá? só um bucajá peraí, um bucajá e cajá é a mesma coisa? não ai complica, é? tá difícil um bucajá, eu não pico mais azedinho cajá é mais doce? sim, um bucajá já é mais azedinho eu acho que é a hora de caipirinha e de cajá não sei se dá pra beber e trabalhar juntos acho que dá, né? ficou o problema tomei banho perfeitinho nossa senhora, como a água pode ser tão morna só nordeste, né? só nordeste mesmo por enquanto eu estava tomando banho, chegou o que? caipirinha de cajá não confunde com um bucajá não confunde com cajá manga vocês não vão acreditar, mas tudo isso é frutas diferentes o garçom pra mim explicou bora provar olha aqui dentro esses frutinhas pequenos talvez é cajá, né? vou falar a verdade, se é gostoso ou não nossa, que sabor diferente é gostoso talvez esse tipo de fruta não é fruta boa pra comer o sabor é mais aromático do que doce ou tipo gostoso eu peguei um pequeno pedaço de carne de fruta e foi um pouco... eu não sei explicar é mosca fruta não tem pura muita graça nossa, a maçara, o aroma a aroma da fruta nesse parte de brasil a gente fala vixi maria se você tem alguma expressão especial aqui no paraíba me ensina nos comentários e fala nos comentários quais praias são melhores na verdade do nordeste se não é esse coqueirinho qual seria o outro? hummm cajá serve pra vocês praticamente ai esqueci o valor, deixa o like para esse vídeo, se inscreve no canal porquê isso é importante realmente quando você deixa o like escreve no canal escreve no comentário se faz algum очередinho vídeo isso ajuda pra caramba para os algoritmos do youtube entender que esse vídeo foi legal galera gostou e vai botar esse vídeo nos recomendações para outros seguidores ver então você ajuda bastante para mais seguidores do canal outro do Brasil ver esse vídeo ajuda para mim ajuda para nossa família saúde e benefícios né porque tá cheio de vitamina amei essa praia essas falésias essa lista e não é cheio não tem muita gente é bem perto pra jogar o pisoa e não tá cheio gente o pessoal não estava mentindo não essa praia foi uma das mais lindas que eu já vi no Brasil essa vibe de areias brancas coqueiros na praia e falésias no fundo é muito paradisíaca né o tempo estava meio sol meio nublado então a cor da água não estava muito transparente mas pode acreditar que valeu muito a pena e eu amei nadar num mar tranquilo e com águas quentes água quentinha não tem preço né nordeste lindo tá sempre de parabéns sem dúvida caramba da minha vida caramba da minha vida literalmente gente acabou de acontecer uma coisa muito estranha nossa senhora chegou um paraibano fotógrafo tirando fotos das pessoas na praia e ele chegou pra mim falando não precisa dinheiro não precisa nada quero tirar suas fotos e eu falei sim e depois aconteceu alguma coisa vixe Maria ele chegou direto depois de capirinha então eu falei sim agora eu lembro só que ele estava gritando bota bumbum pra fora bota 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 a cor do céu acho que eu perdi o meu ônibus de grupo porque eles estavam aqui e não estavam aqui mais mas essas fotos vocês tem que ver isso vou postar no instagram na comunidade do youtube também então me segue no instagram vai ter fotos lá ixi Maria fogo fogo no fogo ainda bem encontrei outra outro ônibus outra guia ela não vai me deixar na mão vamos procurar a nossa essa viagem tá louca gente mas eu tô aproveitando bastante acho que dá pra ver né já fez amizade com toda a galera aqui falaram que não a gente não vai te deixar o russinha tudo vai dar certo dá pra ver que é o efeito de uma capirinha né eu não preciso muito não e não falo nos comentários que ah como assim você é russa não pode ser assim pode ser assim sim pode ser vai dar certo né vai dar certo né vai dar certo se Deus quiser espero que eu que ele quer hoje de ônibus chegaram na parada de almoço e agora a gente vai ver como que os nordestinos alimentam os turistas vou dar uma olhadinha ver o que eu vou comer tô muito ansiosa uma caixera deve ser uma caixera né onde é que mora? Florianópolis você mora em Florianópolis? você mora em Florianópolis? sim 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 é? nós somos das manezinhas da ilha? não eu sou o russinha da ilha ah russinha da ilha vamos ver o que os nordestinos vai dar pra nós pra comer e sabe o que a gente por enquanto tá tudo lindo aqui que é o nosso prato eu peguei peixe que se chama meca se eu entendi certo eu perguntei três vezes meca meca isso é rabacão rabacal é algum tipo de baião de dois né aqui da paraíba vamos experimentar rapidinho com carne de sol e feijão já tudo junto né bom bem macio igual comida para criança desse bem leve e esse peixe que se chama meca vamos que vamos eu amei como a mulher que tá trabalhando aqui falou como toda certeza do mundo rapidinho que é a emeca emeca você não sabe peixe emeca eu não conheço não na cada estado do brasil estão em suas camisas né e todas são diferentes talvez vocês querem perguntar pra mim olha como assim você russa tem interesse pra praia nudista os russos não são fechados tímidos e blá 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 outros estereótipos não galera não o nudismo é super popular na rússia super comum e super normal igual acho que na europa toda né e tem várias praias na rússia que não são nudistas mas você pode ir pra tomar banho de sol topless tipo tranquilo não tem problema tem mulher de toda a idade só com calcinha e sem partes de cima não sei na nossa cultura é normal até tô com saudade então agora vou agora tô ansiosa pra ver a praia de nudismo brasileira falando em timidez e surpresas já pensou como seria fantástico encontrar alguém na rua da sua cidade alguém usando camiseta caramba da minha vida ou pode ser moletom com logo ao lado do brasil isso já aconteceu olha esse comentário nossa gente que bacana isso absolutamente na hora você já entende que essa pessoa é da família e também assiste canal e já várias vezes talvez rachou o bico com minhas aventuras e lacuras pelo brasil então seja essa pessoa que está usando a camiseta da minha loja entra no site olgadobrasil.com e dá uma olhadinha nos modelos e estampas incríveis para a nossa comunidade tem camisetas moletom copo térmico muito lindo e que está o maior sucesso aliás aproveita que tem várias novidades e você já pode encomendar uma nova estampa pra você lançamento exclusivo já está na loja as estampas da matrioshka chegaram uma matrioshka russa ou brasileira vai ser muito difícil de escolher gente eles são lindíssimas é a brasileira segurando a colchinha melhor parte tem camiseta masculina feminino e tem até modelo regata que vocês pediram tanto qual modelo você gostou mais você vai pedir hoje e não esqueça tirar suas fotos lindas e marcar a loja quando chegar o seu pedido porque é claro que eu estou curiosa gente quero ver vocês vou ficar na espera e vamos voltar para a praia e aí gente o que que tem de bom aqui isso daqui tem variedade cachaça e licor aqui tem o licor fogo no rabo 21 aevas medicinais cheira calcinha licor de maracujá se pó levanta licor de cajá tem a cana de alambique temperada do índio pau do índio e xoxota do índio também esse é nordestino mesmo né nordestino nasci de criada 26 anos dá pra ver né ele sabe as coisas o fogo no rabo mais vendido e procurado 21 aevas eu to com medo é bom pra inflamação infecção má digestão e pra gripe eu to infectada pra caramba é fogo psíaco fogo no rabo e xoxota do índio é fogo no cabo diz que um ano o menino vem andando já vem falando pai manda o pix socorro tá eu vou encher no copo vou provar agora guti 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 1, 2, 3 vai cheira calcinha licor de maracujá excelente você toma que nem sente cheira calcinha licor de maracujá ela não mentiu não qual que é seu nome? jackson 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 sabe o que ele está falando é minha mãe que faz só tem aqui não tem em outro lugar se encontrar é genérico pode denunciar gente olha isso xoxota do índia xoxota do índia tem que cheirar depois põe na boca beijo gramado depois entra em campo pau do índio tem uma lenda aqui quem põe ele na boca nunca mais tira lá ele mil vezes que demais toma depois de cheira a calcinha o cipó levanta forte não fraquinha gente fraquinha? quantos graus tem? 24% só ixi maria esse aqui o cipó levanta gente socorro alguém mais por favor não quero ficar sozinha nesse não tem que tomar café o cipó levanta a mulher jogou ei se subindo baixar eu tenho um correte correte metade das palavras que ele fala é bem difícil pra mim mas a vibe eu tô entendendo sim essa qual língua foi agora? 21 ae rô cuniu gori rati gori riu qiu olha gente tô ajudando a movimentar o empreendimento nordestino vamos experimentar o ultimo ixi maria eles querem deixar todos os tristes bêbados pra comprar mais né? mas no mesmo tempo pra ficar mais divertido esse ultimo foi mais leve mais gostosa docinho docinho bonzinho graças a deus degustação acabou por favor vamos pra praia 2 segundos depois chegamos na praia de tambaba que lindíssimo olha lá tem caqueiro que diferente e esses tipos de pedra na praia que está organizando as piscinas naturais e eu achei muito cheque interessante mas não tão interessante quanto praia de nudismo né? não dá pra gravar não dá pra tirar foto mas eu vou levar vocês ao final quem é espiã russa aqui? eles ou eu? é um mito? é um mito? o primeiro que tem que falar é que tem fila pra tirar foto na placa de entrada de praia de nudismo olha isso você acha que eles vão pra praia de nudismo? não, eles só querem tirar foto que eles estavam aqui tambaba naturista beach praia naturista de tambaba gente vocês vão entrar? não vocês estão só fingindo que vocês foram lá? fala a verdade fala a verdade olha olha o que a galera faz ah por que vocês não vão entrar? porque não quero simplesmente assim não quero aham aham tá entendi é claro quando vai mostrar foto para seus amigos eles vão pensar que você foi essa é a intenção essa é a intenção essa é a intenção é porque nós tivemos lá vamos entrar lá trolei gente nossa senhora alguém tem que ir eu vou uhuuu aqui na entrada tem essa placa que é filmar gravar pessoas sem permissão deles é crime praticar atos diferentes portar usar droga isso eu não tenho usar qualquer tipo de vestimenta no praia de nudismo é crime e eu vou levar vocês agora lá peraí eu preciso tirar toda a minha roupa porque estamos entrando na prédio de nudismo primeiro prédio de nudismo no brasil olha que atração bora eu cheguei passando informações seguintes não tem ninguém passou só um casal de lados normal com cervejinha na mão a praia é linda e vazia o que falar agora eu não entendo porque essa praia não é cheia na rússia na europa onde eu já tava nas praias várias vezes praias de nudismo são muito populares são muito comuns super normais e se você vai mesmo mas não quer praia de nudismo você pode ir na qualquer praia normal na rússia na ucrânia na bulgária na hispania na grécia na itália e você vai ver bastante gente mulheres topas só com calcinhas e sem parte de cima de biquíni quem está tomando sol porque acredite em mim é muito mais prazeroso é muito mais legal tomar banho de sol tomar banho de mar sem muita roupa que está até fechando guardando locando seus movimentos prezando seus movimentos agora por enquanto não tem ninguém rapidinho vou mostrar pra você sentar ela tá assim lá tem um baraco acredito que ela tem galera lá longe tem galera pelada mas não dá pra ver nada absolutamente então por enquanto está vazio estou aproveitando pra mostrar pra vocês como que é a praia de nudismo ela é assim é só isso na verdade parece uma praia qualquer que lindo porque essas falências fazem toda a diferença né? olha que lindo gente quando acabar aproveitar da praia de nudismo você pega todas as suas coisas e vai pra saída aqui na saída tem um provador de roupas sei lá e aqui você bota todas as suas roupas de volta mas a praia inteira você tem que cruzar pelo lado voltando levando tudo nas mãos ai minha mochila está pesada porque eu estou levando né câmera drone todas as coisas e assim depois botaram roupa aqui você simplesmente tranquilamente sai desse lugar naturalístico quero dizer que eu estava lá uns 20 minutos e em total passou uns seis oito pessoas e eu admiro a coragem de todos que fizeram isso somos família pelada estamos juntos e a praia está cheia de regras não pode entrar um homem sozinho por exemplo ou dois homens enfim um homem sempre tem que ter mulher mulher pode entrar sozinha né? meninas sabemos né? e a fila da galera que está fingindo que foi na praia de nudismo não acaba galera pesquisa social quem vai na praia mesmo? eu vou olha só você tem maior respeito eu só voltei de lá não tem ninguém na verdade porque todo mundo está aqui né? por isso na praia tive sou eu e mais um casal ou dois casais de galera gente vai é bonito é pra ela ainda oportunidade única você pode tirar foto de sila pelado mesmo não precisa fingir olha que galera tímida é? não reconheço os brasileiros não reconheço gente hoje brasileiro não tem vergonha amanhã tem essa galera diversidade ai que vergonha a melhor parte da praia de nudismo que você sai tudo seco roupa toda seca o corpo está secando muito rápido no calor nordestino e o principal que não vai ter marcas de roupa molhada né? bunda molhada no assento de ônibus perfeição só benefícios gente na próxima vez vai pode não falar pra ninguém só minha dica vai de qualquer jeito lá não tem ninguém e quem tem vocês viram as pessoas são timidíssimos que passa muito rápido e todo mundo quer ficar sozinho bem longe um de outro a vida é uma e tem muito pouco praia de nudismo no Brasil eu não entendo porquê que lugar lindo olha que maravilha palmeira na mãozinha gente eu sou a Paloma minha guia maravilhosa Paloma você é guia já há quanto tempo? pessoal eu sou guia da WQI já há uns 5 anos 5 anos? 5 anos por aí fala pra mim você já foi pra praia de nudismo? nunca ainda dá tempo ainda dá tempo com certeza eu fui agora a fila pra tirar foto como entrada da praia tem 30 pessoas na praia tive 4 nossa ninguém entra porquê o pessoal tem bastante vergonha mas a gente sempre indica a tomar uma vitamina C é já pra criar coragem e aí dá tudo certo vitamina C? C de cerveja, cachaça e caipirinha perfeita dica de ouro a guia acabou de falar pra mim que é tomar banho de sol no Brasil doples sem parte de cima de biquini é ilegal e você pode levar uma multa eu não sei se em todos os estados ou só isso é funcionar aqui no nordeste me fala isso nos comentários mas é inacreditável se vocês não acham para mim isso é um paradoxo que no Brasil existem biquinis tão pequenos tão micro biquinis que são uma fichinha pequena que não fecha praticamente nada e tem gente que usa no Brasil e normal mas tomar brinziado topless não dá e pra esse dinudismo também não são uma coisa comum a cultura é diferente né galera mas esse vídeo foi tudo né minha gente já deixou seu like já escreveu comentário e se inscreveu no canal meu Deus do céu que pessoa maravilhosa beijo no coração assista outros vídeos do nordeste Lensões Maraniessens João Pessoa Cidade Maravilhosa vai lá no canal assista tem um monte de coisa pra vocês se divertirem bastante beijo no coração tchau tchau